O lucro líquido consolidado do Banrisul em 2017 foi recorde na história do banco. 1 bilhão e 53 milhões de reais, 59,6% superior ao de 2016. Para marcar o excelente desempenho, o governador José Ivo Sartori inaugurou placa, que agradece aos funcionários, clientes, investidores e governo do estado pelo apoio e confiança. Os resultados, todos positivos do balanço do ano passado, foram apresentados na manhã desta segunda-feira, na sede do Banrisul em Porto Alegre. Primeiro tivemos uma grande melhora no nosso índice de inadimplência, uma redução forte, expressiva. Recuperamos quase 1 bilhão de ativos de crédito, que tinham tido default, inadimplentes, nos anos 2016 e 2015. Por outro lado, tivemos uma forte expansão na carteira de crédito pessoa física, que também contribuiu fortemente para a formação desse resultado. Tivemos um plano PDV, plano de aposentadoria voluntária, de nossos funcionários, que muitos aderiram ao plano, mais de cerca de 700 pessoas, que já começamos a colher fruto desta redução da despesa de pessoal, como foi apresentado ali, um índice bem abaixo da inflação da nossa despesa de pessoal. Por outro lado, tivemos um forte crescimento também nas nossas receitas de serviço, na cartões, nos seguros, no consórcio e na receita de taxa de administração de fundos. Então, o conjunto de melhoria no crédito, melhoria na inadimplência, redução de despesas, corte de despesas fortemente e aumento das receitas de serviço, fez com que o banco produzisse esse resultado. O patrimônio líquido do Banrisul alcançou 7 bilhões de reais em dezembro de 2017, ou 9,2% maior que o de dezembro de 2016. Acredito eu que em cerrar o ano de 2017, com 1,05 bilhão de lucro líquido, é com certeza e sem dúvida nenhuma uma marca histórica, que reafirma a constante busca do Banrisul para ser um banco moderno e sustentável, sustentável e, acima de tudo, eficiente.